E aí galera, beleza? Mano, eu me chamo Davi, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite, rapaziada. Mano, é o seguinte, vídeos de hoje eu achei que eu amarei minha saúde que eu joguei, tá? Porque hoje os pontos resetaram, tá, rapaziada? Então, já comecei aqui a agrandar pra ver se nessa cisão eu pego e devio hoje, tu pode crer, rapaziada? E é isso, mano. Então, espero de verdade que vocês curtam a Gameplay. Se gostar, não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal, compartilhe o vídeo pros seus amigos e se você puder usar o código DAVIP na loja, muito obrigado. Muito obrigado a você que já está usando e você que vai começar a me apoiar, tá? De verdade, ajuda demais o canal e eu fico muito feliz, tá, mesmo. Então, quem puder usar é DAVIP. E agora, se não tem relação, bora pro vídeo. Guys, só bora lá, mano. Vamos jogar uma areninha aqui, véi. E, cara, é que não tava dando muito certo lá, mas depois eu vou tentar cair de novo, mano, aqui na unharia, tá, mano? Pra transformar o Gameplay pra vocês. Porque, cara, é muito da hora esse novo lugar, rapaziada, unharia já, ó. Ele vai mudando, às vezes, tá ligado? Cada partida é uma coisa lá. Tem partida que tá aquele barco do capítulo 1, aí tem partida que tá aquele coliveu, lá da temporada 5. É mó da hora a nova areninha, rapaziada. Mas vamos ver, tem condomínio, Kenyon. Eu preciso também dar uma treinada nesse drop, que é o meu drop na... do... Tá, mas o meu drop na do vai ser Kenyon, rapaziada. Só bora lá, então, véi. Guys, tem cara ali, mano. Ai, não me veja. Obrigado por não me ver, cara. Você é um amigo, mano. Ó, calma, eu vou pegar esse moe que costa, guys. Eu quis só pegar um baú, mano, que é difícil, né, jogar só com AR, né, cara? Mas vai ser o jeito mesmo, mano. Queria uma subzinha, ou uma doze. Ó, por cento doze mesmo. É, mas eu nem vou conseguir pegar, guys. Incrível, né? Fora que a doze é horrível, então tá de boa. Ah, amigo, tá o white. Ele ficou com medo, que viu que eu tinha escudo. Era isso ou não? Oxe, véi, o cara... Mano, não havia ideia, véi. O cara tava na white. Mano, o cara literalmente tava white, rapaziada. Aí depois que ele viu que tinha shield, eu acho... Sei lá, cara. Mas o judio é pra nós, véi. Vamos pegar o shield dele aqui. Mas acho que eu não vou gastar agora, não, véi, shield, mano. Porque eu tô com quarenta e dois de escudo. Não sei se compensa bater, não, mano. GG, guys. Cadê? Cadê o resto dos caras? Tá, mano. Agora eu vou dar uma formadinha aqui. Mas já vamos indo nos caras, né, rapaziada. Senão já acaba a fight. E, mano... Calma. Beleza. Meu Deus, que laser, véi. Cadê os caras? Eu tenho. Nossa, mano, o Nicolas. Tamo junto, Nicolas. Obrigado pelo último, parça. Agora nós recuperamos tudo. Tá, mas eu quero que pareça ser mais pra herde vindo do que os outros que nós achamos, hein? É bem mais. Bem mais do que os outros que nós estavam achando. Agora o bagulho já fica meio difícil. Ó. Agora pega pixel. Eu tomou-se já. Vai morrer agora. Exatamente. Como diz o Quake. Desse jeito. Calma. Aê, mano. Aê, mano. Se quiser kill, vai. Tem que cair literalmente em um clarim de ar, em uma bobina, em uma torre torta da vida, tá ligado? Pra pegar muita kill no início. Porque, cara... Na metade, até o fim do jogo, você não vai achar muito cara, não, mano. Ó, ficou até morto a partida, velho. Parece que chegou um novo prédio em torres, né? Que falaram, até. Tá muito. Calma, é. Eu queria fight, né? Mas, tipo, não uma fight assim, sabe? Desse naipe. Gente, vamos continuar nosso caminho, tá ligado? Vem que eu vou em cima. Eu vou lá, eu vou lá. Eu não sabia que esse moleque é pro demais. O cara vai até givar, quer ver? Não. E o trate, mano. E assim vai, rapaziada. Ó, os caras... É briga de pro, velho. É briga de rato. Ó, mano. Vai deixar os caras afaitarem, velho. Se bem que dá pra ganhar uma terça. Ai, meu Deus, velho. Boa. Parabéns, mano. É isso mesmo que eu queria que vocês tivessem. Ai, caramba. Ai, meu Deus, velho. Tô com medo, velho. Que que é isso, javalinho? Você é retardado, javalinho? Calma aí, mano. Ai, meu Deus. Ô, meu Deus. Toma! É isso. Receba, guys. Agora eu quero sair daqui. Tchau, tchau, amigo. Até a próxima. Muitos earnings pra você, viu? Mas não vou sair da cutu, não, mano. Só que ele ali é o bom. E eu preciso rio a gordo, tá, rapaziada? Não é só porque o cara é bom, né? Porque eu preciso rio a gordo também, agora. E ali o bobo, ele tava pegando fogo, né? Então é melhor nós ir aqui pra casinha. Rio a big, tá ligado? Vamos ganhar essa. Vai ser muito GG. Mas nós não vai ganhar... Meu Deus, meu Deus. Não sei. Não sei. Eu vou ganhar assim. Mas ganhamos. Nós não vai ganhar essa partida. Sabe por quê, rapaziada? Não dá pra ganhar essa partida? Porque já tá ganho, tá ligado? É isso, velho. Agora sim, Davi. Agora a confiança tá boa. Será que eu volto pra sua fight, mano? Pra pegar o Rato do Lute? Acho que não, sabe? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai 3 hard. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô comendo. Calma. Meu Deus, velho. Não! Não, rapaziada. Mano, nem ferrando, velho. Porque eu fui tomar na box do cara. Devia que você tenha na sua cabeça. Merda, cara. Não, mas tá bom, rapaziada. Tá bom. Top 8. É isso, mano. Agora eu vou ganhar bastante arena, tá, rapaziada? E é isso, cara. Tentar pegar de vez nessa season. Porque eu não quero só trazer vídeo de hype pra sempre no canal. Acho que é doido pra fazer vídeo de catch up, duco. Tá ligado? Acho que vai ser muito da hora, velho. Espero que eu peguei de vez. O cara, mas acho que dá pra pegar sim. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha. Muito obrigada. Eu geral que tô usando o código da vida na moja. Muito obrigada aí de verdade. Fica um brabo. E é isso. Falou. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.